Lança de imediato o contra-ataque ali para Diego, tem a companhia de Sancedino e veja-se a passada de Sancedino É incrível, lá vai Sancedino agora com a bola Pisou a bola agora Sancedino, ali na disputa com Jorge Azevedo Ai meu Deus do céu, que maldade de Sancedino Sofreu a falta Sancedino, meu Deus